O caso aconteceu no início da tarde e chamou bastante a atenção das autoridades a respeito dessa agressão corporal. Nós estivemos conversando com o conselheiro tutelar responsável por esse caso, vai nos dar mais informações. Logo depois do ocorrido, a direção da UPA entrou em contato conosco e informou a situação que havia ocorrido pedindo as orientações das medidas cabíveis. Nós formamos a direção da UPA, que eles deviam relatar como foi que essa criança deu entrada na UPA e caminhar para o conselho tutelar, para que nós possamos proceder com as medidas cabíveis contra essa pessoa que cometeu essa atrocidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Breves, bem como pelo conselho tutelar. Nessa imagem de um aparelho celular, é possível ver um pedaço do cabo da sombrinha cravado na cabeça da criança. A mulher que ainda não teve o nome divulgado foi encaminhada para a Superintendência de Polícia Civil e após para a Delegacia da Mulher. Segundo o conselheiro tutelar, esses casos de violência têm acontecido com frequência aqui no nosso município. Diariamente a gente recebe denúncias de maus tratos. Inclusive essa situação, ela incorre no crime de maus tratos e lesão corporal, entendeu? Então esse vai ser o procedimento que nós vamos adotar junto à Delegacia e também às autoridades competentes do Judiciário. E infelizmente a gente recebe outras denúncias também de pessoas de paz, inclusive, infelizmente, que agridem seus filhos sob o pretexto de estarem educando, entendeu? E aí a gente percebe que as pessoas não têm a noção de o quanto isso é prejudicial. E às vezes nessas situações de querer repreender o filho, acontece isso que infelizmente aconteceu e está tomando toda essa repercussão. E o conselho tutelar vai ter que proceder contra essa pessoa que fez essa grande lesão corporal e esses maus tratos. Nós tentamos gravar a entrevista com o delegado Gustavo, que está responsável por esse caso. Mas nesse momento ele está em uma operação na zona rural do nosso município e apenas à tarde poderá dar mais informações a respeito desse caso específico. Já volto com vocês aí no estúdio.